Ora boas pessoal sejam muito bem vindo a mais um vídeo neste vídeo tenho aqui este mapa já foi foi o último vídeo CS eu estou a gravar já antecipadamente porque vai ser para o fim de semana que no fim de semana não vou conseguir gravar nada que eu já sei portanto vai ser e este vídeo vai ser para sábado e outro para domingo mas eu não vou pôr nesses dias eu vou pôr todos na sexta feira eu estive a pensar vou pôr um na sexta feira que é o de sábado eu do domingo vou meter no próprio dia assim este vídeo eu vou jogar mesmo com botes normais nem é peritos como vi da anterior mas mesmo se fosse peritos ficava maior olhar um para o outro portanto este vídeo vai ser para sábado o de domingo também vai ser de CS que o CS para mim é o que dá mais pica é CS mas azio mas é o que dá mais pica também azio no qualquer telegrama mas não é bem vamos começar CT eu toquei para a P200 recentemente isto está em normais portanto o CS acabou mesmo agora de atualizar não dá para ver a minha vida dá para ver a minha vida é desculpa pessoal assim está melhor assim já dá para ver a minha vida ah não é e aí e aí e aí e o pensado bem hoje é dia 13 que as três luta a frase 8 eu vou ver esse filme não é hoje mas é amanhã acho que não vou gravar nesse dia quer dizer vou gravar vou meter só que vai ser é de manhã que eu amo é à tarde às duas em um quarto tenho que estar no shopping E aí E aí E aí E aí para isto, quantos pares eu estive ali, podia ter gravado este vídeo mais cedo que eu estou a fazer isto com pressa só que eu vou um imprevisto a minha especial no meu quarto já estava partido só que estava recomendado enquanto nos arranjava que agora o que estava a remendar o que estava a remendar isto também se partiu e agora eu meti tipo ali tipo cola cola HU líquida para ver se aquilo colava ou doura há algum tempinho tenho que abrir com cuidado vamos lá todos que mal que mal que mal vou jogar com esta eu tomei um mal fogo eu tomei um mal com esta arma com esta arma não agora agora mas acho que o problema não é meu o problema é do computador ok levou uma sarda aqui eu gosto com esta eu não sei porquê mas eu gosto de usar as minhas pequeninas já esta a 0 0 0 para este vídeo para este vídeo agora que sarda lindo lindo isto foi lindo amigo está todo amigo foi lindo isto vou-te estar a matar-lo de faca não tem que ser para provar é preciso ver onde é que ele está está ali correu mal estou aqui estou aqui assim quer jogar então vamos jogar não está a jogar não está a jogar não estou a fazer rir da polícia está olha google Adeus. Olha que linda que é a minha arma, se não dá pra ver. Acabou neita, não acha? Olha aí, vamos lá. Eu gosto de jogar CS, o meu problema é que o meu PC não aguenta jogar competitivos. Se não, eu até fazia. Tenho os grafite. Puxa, puxa, puxa. Não dá pra ver. Estava set Estava set Estava set Eu pessoalmente vou dizer Eu já saquei Bots Bots em Em faces E estou a jogar agora Em Enormais Em medianos Não há diferença nenhuma Eu em nível de resultado É o mesmo Estou a ganhar por muitos mesmo Muitos mesmo Estava Estava correndo Estava correndo Estava foi Incluindo Estava em Aleluia Eu gosto das armas pequeninas da P90 Não é como meu irmão gosta de chamar mata-pato que é a única arma que tem Tem esta mira né No meu caso é verde Também tem a mira tipo a capa A capa não dá de boa Olha que está Eu não vi Eu não vi a passada Tem que ver a gravação Porque eu não o vi Ui O bote está a aprender a jogar Só agora Mais dois quando a minha cita a ganho E nenhuma dele Que ele vai marcar mais uma agora Esta não contou Esta secretária poderia ser mais confortável É confortável Mas se secretária poderia ser mais confortável Poder ter mais espaço Que ele era a perder Ai carai estou-me a ziar Não está Olha bem Estou-me a pôr confortável Agora é pra arrecer Vamos lá E enganei-me as tacts O meu rato da Reiter é que sofre 7, não estou 7 Aprendeu a jogar agora, queres ver? Aprendeu o dobro para me apanhar Agora vou jogar com esta Estou a prender este absurdo Nal caralho! Nal caralho! Energia, coca-cola Sabor original Vamos ver Aparece esta a minha frente Levas um tiro no meios Estava atrás de ti, que absurdo E agora? Bom pessoal, espero que tenham gostado Para apoiar Quero não subscreva E como eu digo em todos os meus vídeos Fui!